A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre exportações de carne, né? Afinal, Mato Grosso lidera esse ranking aqui no Brasil. Nós vamos ter algumas coisas acontecendo. Nós vamos saber as novidades nesse setor. Está aqui já na nossa bancada o Henrique Prado, ele que é diretor de administração e finanças do IMAC. Entre as novidades aí que estão acontecendo, tem uma expedição que vai ali para a China, já nos próximos dias, liderada pelo governo de Mato Grosso. Também alguns frigoríficos grandes aqui do país vai estar acompanhando. O setor produtivo também dessa área vai estar junto também. Conversa, fala para a gente, Henrique, qual que é a intenção dessa viagem, quais as expectativas com relação a ela, principalmente nesse setor de exportação de carne, né? Bom, é. Nos próximos dias vai estar acontecendo na China a CIE, que é a maior feira de alimentos e comércio de commodities da China, né? Que hoje é o nosso principal parceiro. Então é uma excelente oportunidade para a gente ir lá, fazer uma visita, marcar a nossa posição, falar das grandezas do Mato Grosso, né? A produção de commodities como um todo, de carne bovina, de grãos e afins. E trabalhar a abertura de mercados, né? O que é extremamente relevante para nós. Faz parte dessa missão também uma passagem ali em cidades como Xinjiang, Hong Kong, né? E também vamos até a Nova Delhi, na Índia, estudar esse mercado e levar informações, levar conhecimento sobre a nossa produção de carne e de grãos também, objetivando a abertura de mercado. Hoje a China é o nosso maior comprador? Isso. Hoje a China, ela representa cerca de 60% da carne exportada e produzida aqui no Mato Grosso. A ideia também é, você fala quando você diz assim para aumentar a questão de mercado, hoje tem dois grandes frigoríficos, principalmente aqui no Estado, atuando aqui no Estado, que acaba detendo essas exportações, né? E aí a gente tem a Mafriga e tem a JBS. Existe a possibilidade de outras linhas aí de exportação também acontecer? Outros frigoríficos? Existe, essa possibilidade ela existe. Isso vai ser bom para nós? Seria excelente para Mato Grosso, né? Quanto mais a gente tiver abertura de mercado e concorrência no mercado interno, facilita para o pequeno, para o médio e para a gente de casa também, né? O mercado, ele é dinâmico, ele vai se ajustando. Esse é um trabalho muito forte que o governo, principalmente federal, atua em parceria com as autoridades chinesas, né? Não é o governo quem decide as plantas que serão habilitadas, mas é o governo quem faz essas indicações. Ó, essas plantas aqui, XYZ, elas atendem os protocolos sanitários exigidos por vocês e colocam à disposição para a comissão chinesa fazer essa habilitação. Então, o Mato Grosso existe, o Mato Grosso já exporta, né? Já para a China existem outras plantas que possuem capacidade técnica para deter essa habilitação também. Oi, Henrique, quanto que Mato Grosso exporta para fora e quanto que fica aqui? A impressão que a gente tem é que a gente fica com menor quantidade desse montante. Explica para a gente isso, esclarece isso para nós. Isso chega a ser um pouco de mito, né? Mato Grosso é um país gigantesco. Mato Grosso é um país gigantesco. Exatamente isso. Nós somos um país em produção, né? Um país chamado Mato Grosso, ele exporta hoje cerca de 30% da carne que é produzida aqui. Cerca de 70% fica para consumo interno, né? A gente tem aí cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas. E o tamanho da grandeza é que para cada habitante tem uma média de nove cabeças de gado. Como assim, gente? Eu tenho nove cabeças de gado? Cadê? Está disponível aí nos nossos rebanhos, né? E aí, de toda essa produção, anualmente a gente abate água em torno de 5 milhões de cabeças, né? E cerca de 30% disso vai para diversas regiões do mundo e 70% é abastecido no mercado interno. E o que é muito interessante é que temos condições de dobrar essa produção nos próximos cinco anos. Então, se a gente está falando hoje de um abate de 5 milhões, Mato Grosso consegue tranquilamente chegar a 10 milhões de abate, mantendo o mercado interno abastecido e também atendendo as outras regiões do mundo. Henrique, quando a gente olha para a quantidade de bois que a gente tem aqui, né? Quando a gente repara nessa quantidade de carne que Mato Grosso produz, fica difícil a gente entender por que nós pagamos tão caro nesse produto, nesse alimento. Por que a nossa carne é tão alta? É, realmente a gente tem uma dificuldade... Por que justifica esses valores? A gente está aí recuperando, passando desse momento pós-pandêmico, o mercado está se reajustando, né? Eu acredito que não estamos ainda 100% em condições normais de produção, mas muito tem a ver com conflitos globais que a gente passou, né? A gente tem aí guerra na Ucrânia, a gente tem aí agora os conflitos no Oriente Médio, a gente teve situações pandêmicas. A nossa produção, ela é dolarizada, então qualquer interferência no mercado internacional a gente sente no custo diretamente aqui do produtor. A gente tem variação no custo da ração, variação no custo dos combustíveis, como o Mato Grosso, ele é gigantesco, né? A gente tem um elevado custo de produção e logístico, né? Para fazer esse produto sair daqui das nossas regiões produtivas até chegar nos portos que exportam, nas indústrias que abatem para transformar esse produto na commodity que vai ser negociada no mercado, né? No mercado, na vendinha que a gente faz a compra. Então tudo isso, né? Toda essa relação global faz com que a gente tenha essa variação. E também um pouco do conta da ciclo da pecuária também, né? A cada dois anos a gente tem o ciclo meio que se renovando ali, né? A quantidade de animal que tem dispostos, aumenta um pouco o volume de abate, cai um pouco a disponibilidade. A gente sente alteração disso no mercado. Então toda essa volatilidade externa acaba afetando aqui um pouco no nosso custo de produção. E aí faz com que isso se reflita no preço do dia a dia, né? Você falando das guerras, realmente a gente está com duas guerras em curso, né? Já tínhamos ali Rússia e Ucrânia, que acabou refletindo bastante no mercado de grãos. Mato Grosso sofreu por isso. Você que acompanha o Repórter MT, é ligado nas nossas notícias, sabe que isso acabou afetando muito a gente quando explodiu essas guerras e a gente sente reflexo disso até hoje. Agora a gente tem uma situação ainda mais agravada, porque ao invés de uma guerra são duas, né? Você já deu uma pincelada dos impactos que essas duas guerras têm na nossa carne. Isso vai impactar ainda mais? Ou seja, a gente corre o risco de pagar ainda mais caro pela carne que a gente consome? A previsão é que nesse momento, não. Mais uma hora essa conta chega, né? A gente sabe que o Oriente Médio é um grande produtor de petróleo, né? Então a gente está falando aí de uma matéria-prima, um insumo essencial no ramo da logística. Então pode ser que daqui a algum tempo a gente sofra aí uma pequena variação de preço por conta disso. Mas no geral a gente não precisa ficar tão preocupado conforme a situação está instalada hoje. O Oriente Médio, somado a todos os países, ele representa em cerca de 11% da exportação da carne produzida no Mato Grosso. Então a gente fica bastante atento para não afetar algumas regiões como a Arábia Saudita, o Egito, que estão entre os top 10 da exportação mato-grossense, né? Enquanto esse conflito não chega até essas regiões, a gente tem uma certa seguridade, digamos assim, né? Mas sempre atento para que se isso não chegue a outras regiões. E aí sim a gente terá um problema. As questões climáticas afetam também o setor da pecuária, porque, por exemplo, aqui em Mato Grosso, que também lidera o mercado de soja principalmente, o plantio inclusive está atrasado por conta... De chuvas, né? Por conta da falta de chuva. E a gente já tem o sul com lavouras e lavouras sendo perdidas pelo excesso de chuva, né? Então a gente tem aí uma situação climática bem complicada nesse setor. Isso tem afetado claramente as lavouras, mas isso também afeta aqui o setor pecuário, Henrique? Afeta sim, principalmente quando a gente fala de questões reputacionais, né? Embora Mato Grosso seja o país que mais conserva, cerca de 62% da nossa biodiversidade é conservada, né? A gente tem o produtor como um grande guardiões dos recursos naturais, devido ao nosso código soarestal, né? Mato Grosso representa toda essa grandeza e produz essa biodiversidade. E o Brasil é o único país do mundo que existe uma legislação tão específica e tão protetora dos nossos recursos ambientais. Mas, sendo uma questão reputacional, isso depende muito da forma como a gente se relaciona com outros países lá fora, que faz com que momentaneamente, né? Vez ou outra a gente passa a ter algum embargo comercial ou desvalorização do nosso produto por questões climáticas de desmatamento e coisas do tipo. Isso afeta sim na forma como a gente vende e valoriza, né? O valor agregado à nossa commodity. Me diga uma coisa, com relação ao IMAC, Instituto de Carne aqui de Mato Grosso, como é que ele atua nessas questões que a gente inclusive pontuou aí? Que guerra acontecendo, questões climáticas aí trazendo situações adversas. Qual que é o trabalho do IMAC nesses aspectos todos? Fala um pouquinho pra gente também das ações do Instituto, né? O que tem feito, as novidades que vêm, enfim. O IMAC é um serviço social autônomo, né? Ele atua em parceria com entes públicos e privados, através de protocolos, de termos de cooperações e afins. A gente desenvolve projetos em melhoria de carcaça, pesquisa e desenvolvimento, abertura e estudo de novos mercados, pra que a gente possa pulverizar ainda mais a nossa exportação. E a gente tem uma forte atuação em todos esses segmentos, né? Nós temos programas de recuperação ambiental, de área de passagem degradadas, que é o programa de reinserção e monitoramento, onde os produtores que possuem apontamento, né? Embargos por PRODES, desmatamento pós-2008, de acordo com alguns critérios de análise do Ministério Público Federal, ele pode desenvolver uma parceria com o IMAC e retornar ao mercado formal da carne, ele cercar essa área que foi desmatada de forma ilegal, ainda vai resolver sua questão ambiental junto da SEMA, mas o MPF já vai desbloquear sua propriedade pra produção e ele retornar ao mercado. Então, essa é uma das ações que a gente tem, que atende a pauta ambiental, aí que você acabou de me perguntar, e que ao mesmo tempo atende a parte mercadológica. Então, a gente atua fortemente nessa parceria, né? Desenvolvendo esses projetos pra gente poder valorizar cada vez mais o produto, que é a carne de Mato Grosso, e trabalhamos também a imagem, levando conhecimento e informação, tanto pra dona de casa, açougueiro, churrasqueiro, todos os envolvidos nesse grande mercado, né? E principalmente pra ajudar a posicionar essa carne lá fora, mostrando que nós temos um produto, sim, de qualidade, que a carne Mato Grossense, a carne brasileira, ela não perde nada em qualidade pra uma carne argentina, australiana ou estadunidense, né? Como é um costume a gente ouvir falando aí fora, nossa carne não fica nem um pouco atrás na qualidade e no meio de produção. Nós somos essa potência agroambiental e o IMAC, ele vem auxiliando, né? Nessa segmentação, nesse posicionamento do setor. Você acredita que nós temos, então, perfeitas condições de entrar no mercado, que é competitivo lá fora, mas com posição de igualdade? Sim, temos plena condição. Estamos lutando pra isso? Sim, estamos lutando pra isso, né? A gente tem, é detentor de grande conhecimento, né? Na produção de bovinos, em melhoramento genético, em melhoramento de recursos de produção, o que vai fazer com que isso evolua a longo prazo. A longo prazo e curto, né? Curto e médio prazo também a gente consegue entregar soluções e animais de qualidade, produto de qualidade. Você citou ali na sua fala anterior, falou das donas de casa, falou dos açougueiros, falou dos churrasqueiros, e aí a gente lembra que as festas de finais de ano já estão aí, já chegaram. Já chegaram. A gente já tá começando e todos nós estamos já nos organizando pra todos esses eventos e, obviamente, o consumo de carne vai aumentar. E aí, assim, o preço também vai aumentar? Fala pra gente que não. É uma questão mercadológica, né? Aumenta a oferta, lei da oferta e da demanda. Então, existe aí uma certa euforia no mercado que esse preço pode vir passar por uma pequena variação, mas não devido à disponibilidade. A pequena variação certamente para mais? Certamente para mais. Ou seja, vai aumentar, gente. É isso? A gente tem enfrentado aí a rouba do boi, né? Com um preço um pouco desvalorizado. Então, a gente tende a ter um mercado aí um pouco mais salgado para donas de casa e afins, né? Mas, em contrapartida, a gente tem aí meios para poder destravar isso aí, poder estar ajudando, né? Aquelas pessoas que conseguem, seria interessante fazer essa compra de carne, principalmente para as festas de final de ano, um pouquinho mais antecipado antes que esses valores, essa variação de preço aumente chegue. É uma questão a ser estudada, né? Então, a pessoa que se organiza e se planeja, ela vai conseguir encontrar melhor preço, melhor qualidade, né? E não passar por surpresas, né? O problema é que o brasileiro, né? A gente sempre deixa ali tudo para a última hora. As filas de mercado vão estar lá em cima. E aí eu aproveito a oportunidade para falar aí para o pessoal de casa para colocar o MT Steak no seu cardápio do fim de ano. O MT Steak é o corte que representa a produção mato-grossense. É um corte que veio através de um concurso feito pelo IMAC, onde a gente escolheu um corte que agora representa toda essa nossa produção. Um corte economicamente viável, um corte versátil. Você consegue fazer ele na grelha, você consegue fazer steak tartar, você consegue fazer espetinho, você consegue fazer estrogonofe. Enfim, você pode trabalhar ele de diversas formas no seu cardápio. E a gente convida a dona de casa a fazer essa degustação, trazer ele para a ceia do Natal e do Ano Novo. Já está disponível nos mercados? Já temos eles disponíveis em alguns pontos de vendas. Para mais informações, vocês podem estar acessando as redes sociais do IMAC. Lá a gente tem trabalhado isso daí de uma forma bem bacana. Esse projeto, ele iniciou essa fase 2 recentemente. O IMAC está atuando fortemente em reuniões e parcerias com açougues, restaurantes e redes de comércio para a gente poder ter isso disponível em mais lugares para a dona de casa. Excelente, Henrique. Acho que é isso. Quero te agradecer muito a participação do IMAC aqui conosco. Desejar aí uma boa viagem nos próximos dias para a China, que esse mercado realmente se abra, trazendo mais oportunidades para nós. Eu penso que todo o setor acaba ganhando e, consequentemente, cada mato-grossense também. É bom ver o produto nosso sendo valorizado. Muito obrigado. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição para você e para a dona de casa sempre que precisar. É isso, meus amigos. Quero com muita alegria agradecer sempre a sua companhia e o prestígio, viu? Da sua presença aqui conosco acompanhando os nossos assuntos. Por isso que eu sempre digo para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser notificado toda vez que a gente tiver um novo bate-papo aqui disponível para vocês por meio das nossas redes sociais. Não vá embora sem antes conferir as notícias do site Repórter MT para que justamente você fique sempre muito bem informado. Quanto a nós, é aquilo que eu sempre digo, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado, amigos. Portanto, até qualquer hora. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais.